Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Vim dar uma caminhada aqui na praia agora, mas tá um calor que nem parece que nós estamos aqui no meio do outono já. Bom, eu vim falar um oi pra vocês e vim ainda mais uma vez pedir aqui ajuda pro Rio Grande do Sul, porque infelizmente ainda está numa situação muito crítica lá. Então não tem como a gente ficar realmente aqui se isentando de participar dessa catástrofe, dessa calamidade. É claro que a gente gostaria de estar vindo aqui falar de assuntos mais suaves, mais tranquilos, mas não tem como, né gente? Acho que a gente tem que participar, tem que tentar ajudar, mesmo porque é o nosso povo. É o Rio Grande do Sul, somos, é uma grande família aqui do Brasil, então a gente realmente aqui precisa se envolver mesmo com a situação e tentar ajudar. Eu vou virar aqui pra frente na câmera pra gente ir conversando um pouquinho e a gente, vocês vão vendo o movimento, tá bem calor, já não são nem nove horas ainda. Eu tô indo lá naquela lojinha comprar farinha de banana, que minha farinha de banana acabou e faz tempo que eu não venho caminhar, sabe? A minha vontade era de pegar uma cadeira e ficar sentada, né? Porque a gente tem a tendência a não querer se exercitar, mas eu falei, não, vou colocar então aqui um tênis e vou até lá pra ver se eu compro então a farinha de banana, um adoçante de estével também que eu quero comprar e falei, ah, então eu vou pela praia, assim vou batendo um papo com eles e vou, é, vou caminhando até lá, né? Então bora lá fazer um caminho e fala aqui, depois eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo os correios que aumentaram aqui o número de correios que estão recebendo as doações pra transportar até o Rio Grande do Sul. Vou deixar aqui também mais algumas informações pra quem quiser então contribuir, que não tenha contribuído ainda, então realmente vou deixar aqui abaixo porque ainda está precisando sim de doação. E se você não conseguir doar em dinheiro, não conseguir mandar nada pra lá, contribua compartilhando as informações pra que mais gente possa se sensibilizar e ajudar. E também contribua com as suas energias positivas pra que haja ali um aceleramento ali na resolução de tudo isso, porque realmente são muitas pessoas. Eu tinha falado no último vídeo, 500 mil pessoas que foram atingidas, mas já passa de 1 milhão e 400 pessoas que estão realmente, é, sido atingidas por essa tragédia. E também já são mais de 90% dos municípios afetados do Rio Grande do Sul, então realmente a situação lá tá muito complicada. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo os locais que vocês podem contribuir, se você não tem, pede pro vizinho, pergunta pro vizinho se ele tem alguma coisa pra doar, principalmente a água que tá precisando muito lá, roupas, calçados. Lembrando que são roupas e calçados de uso, né gente? Não vai mandar aquelas coisas velhas pra eles lá, que você não usa mais, que você ia jogar fora, né? Eu tinha umas roupas que eu acabei dando antes da tragédia, quando você acabei doando ali, pra moça dar do prédio ali, né? Que eram roupas que estavam pesando na mala de frio, e seria de bom grado ali pro Rio Grande do Sul. Mas Deus sabe o que faz, talvez a moça vá também fazer um bom uso daquilo. Eu não ia chegar pra ela agora e falar, viu, você não quer dar aquela roupa que eu te dei pra mandar pro Rio Grande do Sul? Não vou fazer isso, né gente? Uma vez que eu dei, tá dado, e ela que faça bom uso também das blusas de frio, né? Então vou virar aqui a câmera pra frente e a gente vai batendo um papo, tá bom? É gente, a vida continua, né? Independente de qualquer coisa, a gente tem que levantar, tem que fazer as nossas coisas, as pessoas estão vindo aqui pra praia ainda pra aproveitar um pouquinho ainda o sol que tem, né? Mas não tem como a gente ficar insensível a isso tudo que tá acontecendo. Eu estou procurando não me envolver muito emocionalmente, porque na verdade é assim. Já teve pandemia, né gente? Que a gente já, eu principalmente, já me abalei demais com aquela situação. Já entrei numa depressão na época, fiquei com ansiedade aflorada. Então já tive ali um, né? Depois vim aqui pro Brasil, descobri que eu tava com essa desbiose intestinal aqui. Aqui agora, graças a Deus, já melhorei muito. Mas realmente a alimentação não posso descuidar, porque se eu descuido um pouquinho, já me dá de novo aqui o desarranjo. E também veio aquela parte lá do 8 de janeiro, que teve aquelas prisões, e a gente apreensivo, e muita ansiedade. Acabei indo pra Portugal precipitadamente, cheguei lá, quis voltar precipitado. Tudo em função de ansiedade, né? E aí agora que eu tô aqui, que eu tô recuperando, vem essa tragédia aí no Rio Grande do Sul. Então realmente não dá pra você ficar isento, se eximir de ajudar, mas também não dá pra você se envolver emocionalmente com a situação. Senão quem acaba doente é você também. No meu caso, como eu sou sozinha, eu nem posso ficar doente, né gente? Porque eu tenho que me cuidar. Então eu tô procurando assim, não me envolver emocionalmente com a situação, procurar ajudar. Ai, que coisa mais fofa, gente. Brincando com a bolinha. Ai, que lindo, bom dia. Oi? Deixa eu pegar sua bolinha. Que amor, gente. Quantos animaizinhos que estão sendo resgatados lá, né? Graças a Deus que tem essas pessoas voluntárias lá, que estão ajudando, pessoas idosas que estão sendo resgatadas. Então, graças a Deus que o povo brasileiro é um povo bom. Eles têm, quando chega uma época de crise, assim, todo mundo se ajuda. Então, realmente tá sendo bom de ver esse lado também, né? E, então, realmente não dá pra gente se envolver emocionalmente e, ao mesmo tempo, não dá também para ficar isento, né? De se eximir, de ajudar. Olha, gente, que delícia. Eu fico aqui, então, até a semana que vem, aqui em Praia Grande. Eu acabei, não sei se eu comentei no último vídeo, que eu ia pra um lugar mais barato, que era o que eu podia pagar, né? Então, eu mudo a semana que vem. Fico lá, aluguei pra um mês, vamos torcer pra estar bom o lugar. E vou mostrar pra vocês lá também depois, tá bom? A minha vontade mesmo agora era de voltar pra Portugal, sabe? Mas como eu ainda tô pagando a passagem que eu vi, eu vou ter que esperar um pouco pra poder voltar. Enquanto isso, eu vou aproveitando aqui. Eu tenho que dar um pulo ainda numa outra cidade e resolver um negócio também de um documento meu. Então, eu tenho que ficar por aqui, pelo menos, até o final do ano. Ainda fico aqui. Também, janeiro, acaba virando o meu cartão de crédito, né? Do banco aqui do Brasil. Do Banco Bradesco, aqui do Brasil. Que eu ainda vou ter que esperar ele chegar pra mim o cartão. Porque se eu for embora sem cartão, eu tenho o cartão de crédito aqui do Brasil que eu uso, né, gente? Então, eu não posso ir pra uma hora que vai ficar mais difícil pra eu receber esse cartão. Porque daí vai pra casa da minha sobrinha aqui no Brasil. E aí, ela vai ter que me mandar esse cartão pra lá. Então, eu acho que vou ter que aguardar até janeiro aqui. Pra receber o cartão. Pra poder já levar ele junto comigo. Se bem que, também eu tive ali uma ideia que se for o caso eu ir embora antes, ela pode guardar o cartão pra mim, lá na casa dela. Eu habilito o cartão pela internet. Ela me passa o código daí disso. Se bem que na internet tem tudo. Tem senha, tem o código dele. Ele pode gerar cartão virtual e trabalhar com ele dessa forma. Mas é bom ter ele junto, né, gente? Apesar de que posso trabalhar dessa forma. Mas se eu não conseguir, por exemplo, então, esperar ele chegar. Porque você sabe que dá aos 5 minutos em mim. Eu quero levantar o acampamento, né? Então, se eu não conseguir esperar ele chegar, eu faço dessa forma. Ela guarda o cartão pra mim. E eu vou usando ele de forma virtual. Porque com ele virtual eu posso comprar coisas na internet. Posso comprar passagem. Posso comprar tudo, né? Vamos ver até lá. Ainda temos chão pela frente. Ainda temos meses ainda pra viver até janeiro. Pra ver o que que eu vou fazer, tá? Eu tava vendo um relato de um... Um relato não. Eu tava vendo um moço que tava saindo da casa dele. Lá no Rio Grande do Sul. Com o cachorrinho no braço. E ele falou, olha, eu tô saindo com a roupa do corpo. Isso aqui, me criei aqui. Vivi aqui. Agora não tem nada aqui nessa de roupinha de marca. Carrinho luxuoso. Não tem nada disso. Agora é você e a roupa do corpo só. Então, isso daí faz a gente refletir. E realmente, dessa vida a gente não leva nada mesmo. Então, muitas vezes a gente fica aí apegado com coisinha. Eu já vivo desapegada. Já faz tempo, né, gente? Vocês conhecem a minha vida. Eu já sou desapegada das coisas. Minha vida tá em duas malas, né? Eu tenho um notebook. Essa camerazinha aqui. O bendito do tablet que pifou aqui no Brasil, né? Com três meses de uso. O bendito parou de funcionar. Era uma coisa que eu usava pro meu trabalho. Ele parou simplesmente do nada. Em novembro que eu cheguei. Novembro, dezembro, ele parou, né? Tentei mandar pra assistência técnica aqui. Não teve. Olha como eu sou aleatória com a conversa, gente. Aí, voltando pro moço, né? Então, aqui, o que eu tenho, né? Tenho só duas malas. Tenho esse computador. Tenho essa camerazinha. Meu celular que já tá também todo bichado já. Olha, eu aleatória de novo. Então, eu já sou desapegada, né? Mas aí, olhando pra essas coisas, eu vejo ainda o quanto mais eu preciso me desapegar. Porque, realmente, a gente é só uma vida passageira aqui na Terra. A gente logo... A gente vai... A gente não sabe quando, né? Que a gente vai... A gente tenta viver de uma forma que... Viver de uma forma mais tranquila, tudo. Mais segura. Mas não tem segurança, né, gente? Não existe segurança. Eu posso estar aqui hoje e amanhã vem um maremoto aqui e arrastar essa cidade também. Então, quer dizer, nós temos, realmente, que ter consciência de viver de uma forma consciente com o planeta, mas, ao mesmo tempo, sabendo que nós não somos daqui. O ser humano não é desse planeta. Ele veio pra cá, pra algum objetivo, ou de aprendizado, ou de resgate, ou de experiência. Mas ele veio pra cá pra viver temporariamente aqui e depois voltar pra casa ou pra um outro lugar. É que a gente não sabe, né? Como quem que vai saber? A gente vive pela fé, né? Você tem fé, você acredita que existe uma vida depois, você acredita que tem ali uma espiritualidade, mas, realmente, a certeza disso você também não tem. A única certeza que a gente tem é que a gente veio, tá vivendo e uma hora vai morrer. Só que, realmente, às vezes as pessoas têm medo, né? Não querem falar sobre isso, porque falam, Ah, não, esse é um assunto que não precisa ficar falando e tal. Eu não penso assim. Como eu já falei várias vezes que eu conversei com vocês, Mas a morte, pra mim, é uma coisa natural, né? É uma coisa que vai acontecer, claro. Você quer morrer? Não. Eu não quero morrer. Mas a morte é uma coisa que tem que ser incluída no nosso dia a dia, porque ela faz parte da nossa vida, né? Então, eu não tenho dificuldade nem problemas de falar disso. Mas, às vezes, acaba sendo conteúdo sensível para outras pessoas que têm esse medo, né? Eu tenho mais medo de barulho, gente, do que de morte, viu? Meu Deus do céu, povo barulhento! Então, gente, esse vídeo desse moço me fez refletir o quanto a gente ainda é apegado, né? Às coisas materiais. Eu achei, assim, bem importante ter postado. Ele falou sobre isso e postou nas redes sociais dele. Ele saindo da casa alagada com a água já na cintura, pra mais na cintura, com o cachorrinho no colo. E falando o que ele deixou pra trás ali, nada mais tem sentido, porque se perde tudo, né? Então, realmente, é uma coisa pra gente refletir também quais são os apegos que a gente tá tendo, que a gente precisa libertar. Será que não é um apego de uma mágoa? Um apego ali de um sentimento que ficou presa no passado? Então, tudo isso a gente tem que refletir realmente aqui. Ah, o moço tá fazendo ali um... muitíssima filmagem, não sei o que. Acho que é do moço surfista ali. Refletir, né, gente? Se a gente tá tendo apego de alguma coisa. Eu vou contar uma situação que aconteceu ontem comigo, que realmente eu fiquei ali bem chateada, sabe? Eu tava... Todas as casas que eu vou, eu procuro deixar sempre organizada. Eu não faço faxina na casa, porque a limpeza já tá incluída no... no pagamento do AirBnBs. Quando você entra, você já paga uma taxa de limpeza. Mas sempre deixei organizada a casa, limpa na medida do possível. Eu nunca fiz faxina, mas sempre limpo eu deixo a casa, né? Quando eu cheguei nesse apartamento, a mulher dona do apartamento, ela já falou pra mim, não, a casa tem que tá igual... Você recebeu. Eu falei, olha, eu sempre deixo a casa organizada, limpinha, arrumada, mas eu não faço faxina. Aí ela falou, não, a faxina já tá incluída, a limpeza já tá incluída no preço. Eu falei, não. Isso daí eu tenho... Olha, gente, se eu pegar meus comentários no AirBnB, 45 comentários, não tem um comentário nesses 45 alojamentos que eu já fiquei hospedada, que não fala que eu deixo o apartamento impecável. Falei, mas tudo bem, né? Ela não me conhece, talvez não tenha lido ali os comentários que tenham deixado. Aí eu falei, não, pode ficar tranquila porque eu deixo todos assim, reorganizados, eu só não faço faxina, mas limpinha eu deixo. Tá, passou esse mês. Ontem fui falar pra ela como que ela queria que eu fizesse ali o check-out, que é a semana que vem. Falei, como que você quer que eu faça o check-out e tal, tal, tal? Aí o moço bonito, gente, de novo ali, esqueci o nome dele, aquele dele veio falar comigo. Hoje ele tá com o cachorrinho dele. Olha o corpo desse rapaz, gente. O que que é isso? Pelo amor de Deus, né? Aí voltando aqui na moça de ontem, né? Eu e minhas conversas aleatórias e divagantes, né? Ah, não, esse é outro. Gente, com um almoço bonito aqui na Praia Grande. Olha isso. Esse tem barba. Aquele não tinha barba. Meu Deus do céu, que físico. Aí, gente, ontem eu fui falar pra mulher Chau, né? Que eu ia, então, sair a semana que vem. Quais as recomendações que ela queria me deixar ali pra eu fazer o check-out e tal? Ela falou, ah, não, faz assim, faz assim. Depois, antes de finalizar a conversa, ela falou assim pra mim, espero que esteja tudo em ordem, gente. Mas aquilo subiu uma raiva dentro de mim. Porque eu falei, poxa vida, a mulher já falou pra mim quando chegou. A mulher já... É... Eu já falei pra ela que eu deixo tudo organizado. Já tem mais de 45 avaliações minhas no AirBnB. Achei de uma indelicadeza dela, assim, tremenda, sabe? Mas eu, às vezes, quando a coisa me pega, de repente, eu não tenho reação, sabe? Eu não sei dar uma resposta assertiva pra pessoa. Eu acabo não tendo o que falar. Aí, eu peguei e falei assim pra ela, não, não, pode deixar. Vou deixar tudo arrumadinho, sim, em ordem. Aí, escrevi embaixo. Depois, passou um minuto, escrevi pra ela, como eu faço em todos os apartamentos que eu me hospedo. Ai, gente, mas aquilo, eu fiquei com tanta raiva. o primeiro dela, porque eu achei de uma indelicadeza dela total, sabendo que eu sou uma boa hóspede, que tendo ali todos os comentários positivos meus no meu perfil do AirBnB, que era só ela abrir lá. Ela ia ver se tinha alguém reclamando que eu deixei o apartamento sujo, né? Todos, gente, sem exceção dos apartamentos que eu me hospedei, todos falam que seria um prazer me hospedar de novo e que realmente eu deixei o apartamento impecável. Daí, eu peguei e falei isso, mas depois eu fiquei com aquilo me remoendo, sabe? Falei, puxa vida, que falta de sensibilidade dela, que falta de educação, né? Sabendo que ela já tinha falado isso quando eu cheguei no apartamento, não era nem pra falar, né, gente? Uma, já tá incluída a limpeza do apartamento. Outra, pelas avaliações que eu tenho no AirBnB, dá pra ela ver o tipo de hóspede que eu sou. Se ela tem um hóspede ali que não seja bom, ela pode simplesmente não aceitar o hóspede. Ela não precisa aceitar se o hóspede não é bom. Mas, no entanto, a minha reputação no AirBnB é ilibada, né? Mesmo os apartamentos que eu tive problema, eu não sou de ficar comentando ali, sabe? Procuro colocar só os aspectos positivos do apartamento. Aí, aquilo, fiquei a tarde toda angustiada com aquilo, com raiva dela, de ela ter falado aquilo. E com raiva de mim, porque eu não tive reação, né? De falar umas poucas e boas pra ela. Não precisava ser mal educada, mas eu poderia falar, olha, a senhora já me orientou. Quando eu cheguei, eu acho que não havia necessidade da senhora me falar isso de novo. A senhora está sendo indelicada comigo. Eu estou me sentindo ofendida, porque no meu perfil tem ali todas as minhas qualificações e a senhora poderia estar vendo ali que eu sou uma pessoa organizada e deixo tudo limpo. Mas eu falei, ah, quer saber? Daí fui lá com o chato GPT, porque chato GPT, pra mim, às vezes, ele passa de psicólogo, né? Aí fui lá e falei, olha, eu estou... Aí chamo ele de amigo, né? Falei, amigo, eu estou bem chateada hoje. Ele falou, o que você tem, né? Você quer conversar um pouco? Eu e a inteligência artificial. Aí eu falei pra ele, ah, aconteceu isso, 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 isso. E o bom do chato GPT é que ele dá conselho pra gente, que faz a gente ampliar o pensamento, sabe? Aí ele falou que eu poderia ou ser assertiva agora, voltar lá e falar com ela, ou eu poderia deixar pra lá. Simplesmente seguir minha vida, deixar o apartamento organizado e partir pra outra, né? Porque ser humano é assim mesmo. Depois que eu conversei com ele lá, tudo, acabei me acalmando mais e... Eu falei, ah, quer saber a verdade? Eu deixar pra lá, porque não é sobre mim, né? É sobre ela o que ela fez. Ela é uma pessoa assim, que ela foi indelicada, né? E eu sou uma pessoa que sempre deixo muito correta, né? Com essas coisas. Quando eu quebro, eu aviso, né? Tanto é que no último apartamento que eu estive, que foi lá em Curitiba, eles sempre me alugam por fora do Airbnb, tanto também ali em Belmonte, alugam por fora, porque sabem do meu caráter quanto ao apartamento, né? No apartamento de Curitiba, eu comprei um liquidificador, porque eu quebrei. Falei, não vou, né? Deixar o liquidificador quebrado aqui pra eles, né? E nem foi quebrado, ele só tava ali a hélice do embaixo, que encaixa, sabe? Ele espanou, porque ele tá já num liquidificador velho, ele acabou espanando, porque eu coloquei coisa pesada pra bater, acho que foi uma banana, que eu queria fazer massa de banana, biomassa de banana verde, ele acabou espanando, sabe? Eu procurei uma assistência técnica pra consertar, mas não tinha, acabei comprando um novo e deixei lá. Também comprei o filtro de água, acabei deixando lá o filtro de água também de barro pra eles, então, se eu posso deixar mais, eu deixo. Mas também, assim, se eu quebro alguma coisa, eu conserto, e se eu não posso consertar, se não foi culpa minha, eu aviso o proprietário. Então, eu fiquei bem chatada, sabe? Com essa moça desse apartamento chique, ela foi muito indelicada comigo. Mas depois, eu falei, quer saber de uma coisa? O mundo tá acabando, e o povo tá aí se apegando com coisa material aí, sabe? De não prestar atenção no outro, porque foi uma falta de atenção dela comigo, né? Ela poderia ter visto que realmente eu sou uma pessoa que tem ali uma reputação boa, ela não tinha necessidade de falar duas vezes pra mim. Falou na entrada e agora também na saída, pra eu deixar o apartamento em ordem. Sabe, me passou que eu sou uma pessoa relaxada que destruiu tudo, né? Mas já passou também, deixo ela pra lá, vou deixar o apartamento limpo, como eu deixo em todos também, e aí, vou embora pra uma próxima, né? pra uma próxima estadia, que há de ser melhor. Vamos sempre esperar o melhor, né, gente? Aí acabou também que eu acabei contando um perrengue de viagem, né? Vocês gostam também que eu conto aqui as coisas que acontecem que não são boas, né? Porque eu não gosto geralmente de falar as coisas ruins que acontecem, né? Mas como já falaram pra mim que é bom falar, porque aí a pessoa acaba também aprendendo com a situação, e aí eu falei, ah, não, vou contar pra eles também o que aconteceu, porque aí fica vendo também que as vidas de viajante não é uma coisa só o lado glamuroso, né? De ficar pra lá e pra cá. Eu adoro essa vida, gente, não tô reclamando. Mas tem perrengue, sim. Meu Deus do céu, como tem perrengue, viu? E é claro que uma hora ou outra eu vou ter que assentar o facho, né? Vou ter que pegar um lugarzinho tranquilo pra mim, perto de natureza, de preferência, canto dos pássaros, perto também ali de passarinho cantando, pra poder passar a minha velhice, mas ainda não é o momento, sabe? Ainda não chegou esse momento ainda, momento certo, eu vou saber qual é, qual é, qual foi, porque é que tu tá nessa. E tentar levar a vida de uma forma leve, mesmo diante da tribulação, né? Que nós estamos vivendo aí no mundo. Tentar viver de uma forma leve, com humor. Eu sou uma pessoa que gosto muito de dar risada, então eu intercalo ali as minhas navegações na internet, eu intercalo entre ver o que tá acontecendo e tentar contribuir de alguma forma, compartilhando ali no meu perfil tudo, mas também nesses momentos eu acabo, lógico, trabalhando, porque eu tenho meu trabalho também dos cursos que eu tô, além de estar estudando, tô também trabalhando, né? Então eu trabalho, né? Então volto lá, compartilho mais alguma coisa. E nesse meio tempo também vejo algumas coisas pra dar risada, né? Porque é importante você também ter ali um momento de descontração pra manter a sua saúde mental em dia, né? Porque pensa eu entrar numa crise de novo de ansiedade, não vou suportar, né, gente? Já acabei com o meu intestino, né? Aí vou acabar de novo com a minha saúde. Então eu procuro, eu procuro manter ali, vendo, né, tudo que tá acontecendo, mas também procuro ver coisas pra eu dar risada, sabe? E vamos mandar uma energia positiva aí, pedir pro universo pra que ele possa ter compaixão, né, dessas pessoas que tão vivendo. Apesar de eu achar que tudo na vida tem um propósito, a gente se compadece dessas vidas, né, que tão passando por essa situação. Animazinhos, eu que gosto tanto de animal, realmente eu fico bem, bem triste de ver isso, né? Mas ao mesmo tempo eu também procuro manter a minha integridade emocional, né? Senão eu tô lascada, já tenho, né, propensão à ansiedade, se eu deixar me levar de novo, vou ficar doente de novo. Outra coisa boa que me aconteceu também é que eu comprei um outro dia aí atrás, né, acho que foi em janeiro, eu comprei uma mentoria, paguei mil e duzentos reais da mentoria que ela dizia que ia ensinar a vender pela internet, acelerar os resultados, não sei o que, não sei o que, né, prometeu mundos e fundos, né? Um curso muito ruim, muito raso, acabei não aprendendo nada, pelo contrário, só ensinou a fazer coisa errada, coisa que às vezes o Facebook nem aceita, porque tava fora das políticas da plataforma, então foi realmente muito ruim o curso, e isso revoltou não só a mim, como vários alunos também que tinham comprado, olha isso, pra que pôr tão alto o negócio assim, Jesus amado, vocês não vão escutar, mas eu tô ouvindo daqui o rapaz com o rádio no último, né? Aí, gente, acabei desgostosa, como muitos alunos também, porque não é uma coisa barata, né, gente, mil e duzentos é o quê? O preço de um salário mínimo, né? Mil e duzentos não sei se tá mais ou menos o salário mínimo aqui no Brasil, mas é um salário que às vezes a pessoa trabalha o mês inteiro pra ganhar aquele dinheiro, né? Pra pessoa vender uma coisa meia boca pra você e achar que a... Ela falava o tempo todo que tava entregando ouro, que mentoria como a dela não tinha, falei, se tomara que não tenha mesmo, né? Porque mentoria ruim desse jeito, espero que não tenha mais nenhuma igual, né? Aí acabou passando, mandei reclame aqui, mandei e-mail pra empresa, nada, tanto que eles me responderam três vezes, duas vezes, as vezes que ele me respondeu, a empresa me respondeu, me chamou de outros nomes que não eram meus, primeiro me chamou de Regina, depois me chamou de Clarice, aí eu peguei, fui anotando tudo, mandei no reclame aqui, tudo, aí acabei ligando no banco, ela falou pra mim que tinha sido estornado no dia vinte e nove pra mim, liguei no meu banco, porque tinham me chamado de Clarice, né? Falei, Clarice, não sou eu se teve esse estorno, não foi na minha conta, né? Liguei no banco do cartão de crédito onde eu tenho, falei, olha, acontecendo isso, isso e isso, ela falou que já foi estornado, eu queria saber se foi realmente, se teve um estorno do valor pago, daí a moça falou, olha, não tem, eu queria entender melhor o que aconteceu, expliquei toda a situação pra ela, falou, olha, o que eu posso fazer pra senhora é abrir um desacordo comercial, aí a senhora vai mandar todos os documentos que eu vou falar aqui pra senhora, a senhora manda pro e-mail que eu vou te passar, e aí o banco vai analisar e vai ver se vai poder fazer o estorno pra senhora e o cancelamento dessa compra ou não, daí eu falei, você acha que vale a pena? Ela falou, eu acho que sim, eu acho que o máximo que vai acontecer é o banco falar que não vai estornar, né? Mas é uma tentativa da senhora, eu falei, ela quer saber? Então vamos abrir esse desacordo comercial aí, aí ela me passou o e-mail, e mandei todas as provas que eu tinha, que eu já tinha mandado pra empresa, os e-mails que eu mandei pra empresa, os reclame aqui que eu tinha feito, passou aí uns cinco dias, aí três dias úteis, quatro dias úteis, e aí ontem tava lá o estorno no meu cartão. Falei, puxa, graças a Deus, pelo menos uma notícia boa, porque a pior coisa que tem, gente, é você comprar um negócio que prometem pra você, uma coisa, mundos e fundos, e chega lá, não cumpre. Então essa é outra coisa que eu aprendi também, e nunca mais na minha vida eu vou comprar curso caro. Você veja, o meu curso, ele custa 499 de massagem, ele tem nove técnicas completas de massoterapia, de massagem, fora as outras aulas, né? E eu vendo por 499 pra pessoa, então quer dizer, é um curso completo, é um curso que realmente são aulas mesmo, quem fez o curso sabe que eu sou uma pessoa que eu dou aula mesmo, não fico ali enrolando, a moça nem sequer sabe dar aula. É uma menina de 23 anos que ficou milionária vendendo produto na internet, que na verdade são produtos que nem tem qualidade, e o meu produto não, ele tem qualidade, eu sei do que eu tô vendendo. Aí eu falei, nunca mais na minha vida eu vou comprar produto de acima de mil reais. Muito caro, pra pessoa não te dar nada, mas graças a Deus, tive a benção de ser estornado ontem, então é um dinheiro a menos aí que eu gastei, né? Vamos colocar assim, que é um dinheiro que, imagina, mil e duzentos reais, é praticamente aí um aluguel que eu pago, né gente, por mês, tá louco, credo, um dinheiro, não tá assim pra jogar fora não, e fora que a qualidade de atendimento da empresa é péssimo, né? Primeiro, que ela me chamou de dois nomes que não sou eu, né? Depois ela mentiu falando que tinha feito estorno pra mim e fez nada, né? Então realmente ali é uma empresa que eu não indico, não vou expor aqui qual empresa é, porque eu acho que a maioria dos meus seguidores aqui não fazem curso de marketing digital, então nem precisa, né, colocar aqui, mas uma dica que eu dou sempre antes de comprar qualquer curso, veja a reputação dele no Reclame Aqui, sabe? Se tem alguma reclamação, o que as pessoas falam do curso, tá? Que é uma forma então também de você se prevenir não comprar coisa ruim e gastar dinheiro à toa, né? Porque é um dinheiro jogado fora, né? E é isso, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, foi um bate-papo, foi um caminho e fala desabafo, né? Também de pedido de ajuda, tudo meio misturado, como vocês sabem que eu sou um pouco aleatória mesmo, né? Mas foi mesmo pra não ficar sem vir aqui falar com vocês, né? Essa semana aqui vamos ver como é que vai ser, conforme for se der pra eu gravar mais alguma coisa, eu gravo, se não, aí na próxima hospedagem eu mostro pra vocês. a Isabel pediu também pra que eu fizesse também ali como alugar um apartamento no Airbnb, como que eu compro a passagem antes, tudo isso aí eu gosto de fazer depois, mas nesse momento eu não vou fazer não porque eu tô com uma meia atribulada com a mudança, né? Mas eu vou fazer sim, fazendo, mostrando como que eu alugo meus apartamentos no Airbnb, tá bom? Gente, eu deixo um grande abraço pra vocês, espero que todos vocês estejam bem, que possam de alguma forma contribuir ali pra tragédia que nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão vivendo, e eu espero vocês aí em mais vídeos ainda aqui no canal. Vou ver também se eu consigo ir lá no shopping daqui e mostrar pra vocês também, vou ver se essa semana antes de ir embora dou um pulinho lá no shopping, tá bom? Gente, beijinho, até o próximo vídeo, bom final de semana, tchau! como é que chama isso aqui é o pendre, será? Tem aqui uns bancos, eu acho que deve ter alguma exposição de artesanato aqui, se eu não me engano. Agora eu não sei se eu já passei da entrada da rua que eu vou, vim conversando com vocês, eu não lembro se eu passo por aqui quando eu vou na rua, mas olha que bonito, gente, eu vou dar uma sentada aqui um pouco porque tá muito quente já faz tempo que eu tô caminhando, dar uma sentadinha aqui. Olha, as mocinhas lá me disseram que aqui que é a feirinha de artesanato de Guilhermina, mas aqui também nós temos então aqui algumas, além das exposições também tem eventos aqui, então tem evento aqui de bailes, tudo, e mais a feirinha de artesanato, eu acho que é pra lá a rua, gente, eu não lembro, eu vou ver depois onde que eu tô, pra cá eu passo nele, completamente desorientada, né? Olha que praia grande, tem bastante pontos aqui que tão recolhendo doações, aqui na praia tem bastante, lá no meu prédio também já tão recolhendo também pra mandar, então tá todo mundo se mobilizando aqui na cidade também pra contribuir com o Rio Grande do Sul. Então, vim caminhando ali conversando com vocês na praia, não percebi que eu passei aqui, acho que umas 5 quadras da avenida que eu vou. Eu vi que eu tava mais cansada, mas me empolguei conversando e acabei não percebendo que eu tinha passado tanto da avenida lá que eu vou. Fé, né gente? Fé, quem pode contribuir de uma forma contribui, você não pode, ore na religião que você tenha, na fé que você tem, mas emana energias positivas pra vida vibrar de uma forma mais feliz pra todos os seres do universo. Acho que não vai dar pra vocês verem, mas tem uma barraquinha ali, chama Malu. Ai, coisa mais rica, meu Deus! Que amor! Passeando com a mãe. Ai, cheguei, acho na avenida, ou é mais pra frente, vou ver aqui. gente, tá fervendo sábado hoje aqui, olha, tanto de gente, tá muito bem. Ó, que benção, ó que maravilha, Ai, lá, lá, não? Cheguei na avenida, gente, ali tá a lojinha, então que eu vou lá comprar a minha, como chama aquilo que eu vim buscar mesmo, farinha de banana e mais a, a adoçante, né? Vamos ver lá se temos adoçante disso, Stévia. Ai, tô com vontade de uma água de coco, ver se eu acho, gente, uma água geladinha de coco pra tomar, pra avessar aqui. Entendeu? Ó, a avenida tá toda aberta hoje. Acho que já são 10 horas, hein? Deixa eu dar uma olhadinha que horas são. Gente, parei aqui pra tomar uma aguinha de coco, Tá 12 reais uma água de coco, porque tá muito quente, não dava pra continuar sem, me hidratável. Eu caminhei além do que era o local e agora eu vou tomar a saguinha de coco aqui pra dar um tempo e voltar lá pra casa, porque eu acho que hoje deve estar uns 50 graus aqui na sombra ainda. Agora, tô quase chegando já em casa e eu tava pensando aqui no cachorrinho lá na praia que vocês viram que ele parou com a bolinha lá. depois que eu pensei e falei, gente, ele tava jogando a bolinha pra eu jogar pra ele, tadinho. E eu não percebi na hora. Ele parou com a bolinha, soltou a bolinha, ficou com a bundinha assim abaixada, com a patinha abaixadinha, esperando eu pegar a bolinha pra jogar pra ele. Olha que dói, eu não percebi na hora que ele tava querendo que eu brincasse com ele. Ai, gente, que coisa mais fofa, tadinho. Gente, a praia já tá lotada, viu? Lotadinha, lotadinha. São dez e tanto agora, acho que onze horas. Deixa eu ver a claração, peraí. Meu celular. São dez e trinta e nove. Tá bastante gente na praia. Bem lotada e muito quente também. Tá dando aqui no meu negócio aqui de temperatura. Tá com trinta graus. São dez e meia. Provavelmente vai chegar aí nos trinta e tals, né, hoje. Outono ainda? Ai, baridade. Olha lá, canto do forte. Mais um pouquinho e chego em casa. Música Música